Meninas, eu tomei um banho, eu tava precisada de um banho Se o vídeo que eu gravei de desabarro foi ao ar na quarta, eu acho que vai Vamos ver, vamos ver Se você assistiu esse vídeo, você deve se lembrar que eu estava sem água aqui em casa Gente, como que essa câmera tá pesada? Desenconselho em algum lugar Pera, tá muito pesada mesmo Como eu tava falando, se o vídeo que eu gravei hoje mais cedo, meio que fazendo um desabafo Foi ao ar na quarta-feira, você deve ter assistido E você deve lembrar que eu falei, a gente tava sem água, minha copa estava fazendo manutenção aqui Ai gente, quando deu meio dia, sem coisa de meio dia e três Eu fui olhar e a água tinha voltado Corri pra tomar um banho, menina, porque Tava me sentindo suja, tinha feito yoga, não tinha tomado banho Ai agora parece que assim, eu tô mais leve Entendeu? O que aconteceu? Eu gravei aquele vídeo no celular E foi um rolê pra poder passar pro computador Porque eu tentei conectar e aparecia um monte de arquivo, eu não consegui encontrar Até que eu lembrei do WeTransfer, que é um site Dom entrou no meio do vídeo, né, donzeira E aí eu consegui com o WeTransfer, passei pro computador, tô abrindo ali o Filmora Vou ver se prestou aquilo que eu falei Mas já me senti mais leve só de ter falado, entendeu? Então é maravilhoso E eu tava pensando assim, né, nada é fixo, nada é rígido, a gente pode mudar E no domingo eu falei do estar aberto ao novo Então, como eu disse, aquele era um vídeo pra mim também Então eu acho que eu tô nesse momento e vou me abrir pra ele Agora há pouco eu tava vendo os comentários no... Não sei também se vai ficar... Agora eu tô pensando uma coisa, eu tava vendo os comentários do último vídeo Eu tô vendo que o celular tá ali na frente Eu nunca gravo também com o celular no ambiente Porque geralmente dá interferência Então, gente, eu tô fazendo tudo de errado nesses vídeos, entendeu? Tudo de errado, menina Aí depois eu gravar, o negócio não prestar E eu vou ficar assim, muito pé da vida Minha mãe tá ali cozinhando, tá batendo as panelas também Ai, meu Deus Mas o que eu tava dizendo é que eu tava vendo os comentários do vídeo de domingo... Sábado E uma pessoa falou, quer ver? Deixa eu até pegar aqui Foi um comentário da Cassie, ela falou assim Eu estava precisando ouvir essa mensagem Exatamente agora A sincronia do universo Achei tão bonitinho ela falar isso Eu disse, bom É esse o rolê Às vezes aquele vídeo é pra uma pessoa em específico E o vídeo, por exemplo, de sábado Ele não tinha roteiro Não tava programado Eu simplesmente sentei e gravei E como eu tava dizendo aqui Não quer dizer que eu não vá Gravar os vídeos Os formatos que eu gravava Mas eu quero me permitir gravar coisas diferentes Então... Eu tô mais feliz Entendeu? Tô mais feliz Eu tava me sentindo um pouco tensa Nesse processo de gravação De liberar os dois vídeos por semana E ter um dia certo para gravar Aquilo tava me deixando muito Numa caixinha, tava me apertando muito E com essa possibilidade Agora que eu já peguei o celular, coloquei ele e gravei E agora já tô aqui Né? Gravando um outro aqui Bem aleatório um pouco do meu dia E partilhando isso Me deu mais leveza Sabe? É isso Queria dividir com vocês Bom, tô aqui com o editor aberto Vou importar os arquivos pra começar a editar Ué, não tá aqui não O que aconteceu? Ai, coloquei na pasta de abril Ai, coisa que vocês não iam ficar sabendo também Eu acho que esses vídeos são boas oportunidades Pra vocês entenderem um pouquinho aqui dos bastidores também Bom, tô colocando aqui na pasta de maio É... Vou selecionar todos os arquivos Passar pro editor Ver se tá preso Eu vou tirar meu brinco Eu botei uma coisa de um brinco Mas vou tirar por quê? Porque eu vou usar o... O fone E me machuca Entendeu? Então agora eu vou editar Pelo menos um tempinho até Minha mãe finalizar ali o almoço Mas eu vou mandando notícias pra vocês Música Música Estava aqui editando E já que é pra mostrar a vida real Minha câmera tomou um tombo Gente, a câmera tava atrás de mim Caiu Meu maior susto foi com ela Mas pelo visto ela tá funcionando Agora O microfone Pelo que eu vi aqui O suporte Quebrou Ai, Jesus É isso Vocês... Falei que eu ia mostrar o bastidor Vou mostrar a vida real Então Os trem caindo Entendeu? Pausa das edições Pra vir almoçar Aí é assim, ó Um deita O outro fica pedindo carinho O tempo todo Quer ver? Para de fazer carinho Mãe Não faz Só vai poder filmar ele te pedindo Olha, gente Olha ele pedindo Coloca a mão em cima, mãe Não, em cima aqui da mesa Quer ver? Olha, gente Olha o que que ele faz, gente Pedindo carinho Ô, vovó Faz carinho Vovó Faz carinho Ô, meu Deus Estamos de volta Eu editei um pouquinho Depois saí pra almoçar Vocês até viram, né O Simba pulando na minha mãe E voltei aqui Pra finalizar a edição Deixa eu até mostrar Pra vocês verem Já tô aqui, ó Renderizando o vídeo E nesse... Em meio a esse processo Eu não consigo mexer no computador mais Porque O meu computador Ele tá muito cheio Muito lento Então tem que ficar Só pra isso Fica travado, sabe Eu não consigo mexer Eu falei Vou lá conversar com o pessoal Então do vídeo Que eu tô gravando E, gente Vocês viram, né O que aconteceu Minha câmera Caiu Do tripé E aí foi pro chão Câmera Tripé Microfone Eu tava até meio Preocupada aqui Com a câmera Mas eu acho Que ela tá normal Parece que Tá tudo bem Agora Aqui o microfone Embaixo que quebrou Eu fiz meio que Uma gambiarra Aqui Mas acho que vai dar certo Sabe Vou mexer mais um pouquinho Aqui Em umas outras questões Vamos ver se vai voltar A funcionar E fiquei pronto, né Inventei De fazer um negócio Agora não tem câmera Não tem nada Mas eu tô gravando Aqui no celular Porque eu até que gostei Assim da qualidade do celular Sabia A imagem não fica Das melhores Mas o som até que Não dá interferência Igual eu pensava Não Eu tô com medo Na verdade Dos takes do início Desse vídeo Que eu tô gravando agora Porque tá Uma confusão de vídeo Né, menina Tô gravando tudo No mesmo dia E vocês já viram Mas eu vou esperar Salvar ali Pra depois dividir Com vocês um pouquinho Desse processo De fazer capa Essas coisas todas E agora eu vou aproveitar Também que a água Voltou E vou dar um banho Nas meninas Enquanto esse vídeo Vai salvando Só salvo 6% ainda Agora é 3,7 Demorei até Demorei muito não Demorei coisa de Uma hora e vinte Por aí Pra poder Editar esse vídeo Bora lá Ah, uma pessoa Me perguntou Também Se não tinha Perigo Da Da planta Estragar os livros Eu falei Bom, a gente só vai Saber na caminhada Se estragar Eu conto Mas eu acho Que não Sabe por quê? Porque Ela não tá Encostando nos livros E quando eu vou Molhá-la Que é dia sim Dia não Que eu tenho feito Eu tiro ela Dali de cima Levo lá pra fora Molho Tiro a água Do pratinho E só depois Que ela estiver Bem sequinha Se tiver Absorvido bem Que eu Costumo Trazê-la De volta É isso Dando as explicações Da cor da planta Galera O vídeo ainda tá Em 40% Salvando Então peguei Ó Meu tijolinho O meu DNA Vou pegar aqui Lapiseira E Marca texto E tô indo lá Pra fora Fazer um sprint De 30 minutinhos Lendo Pra ver se dá tempo Do vídeo finalizar Ali Fui Gente Vocês acreditam Que eu ainda tô Salvando o vídeo Tô aqui Com uma manguinha Entendeu? Comam frutas Hum Tô testando A câmera Esqueci de colocar O microfone Pera Bom Fiz uma gambiarra Com esse microfone Mas não faço a menor ideia Se ele vai Funcionar Ou não Veremos Mas eu quero mostrar pra vocês Uma lindeza Que chegou ontem Eu acabei mostrando Só nos stories Que é a pequena Coreografia Do Adeus Da Aline Bey Gente Esse livro foi Uma grata surpresa Eu recebi uma mensagem De uma pessoa Da Companhia das Letras Dizendo que queria me enviar Esse lançamento Da Aline Bey Em primeira mão E eu fiquei assim Meu Deus E ela disse A pedido da própria Aline Bey Aí eu quase enfartei Né menina Quase desfaleci Meu Deus De emoção Eu amo o trabalho Da Aline Bey Eu já li O Peso do Pássaro Morto Vou deixar até linkado Aqui no box de informações Eu fiz resenha Pra esse livro Há bastante tempo Aqui no canal E foi um livro Que mexeu muito comigo E poxa Saber que a Aline Bey Quis me mandar esse livro Me deixou muito emocionada E gente Veio com esse marcador Olha só Que coisa mais linda Vou deixar até aqui Debaixo do branco Pra vocês verem Porque ele é transparente Ó Ele é muito Maravilhoso Vamos ver se vocês conseguem Enxergar daí Olha É a coisa mais Tá escrito assim E eu Como recolheria Meus capos Se eles são invisíveis Muito legal Né Achei maravilhoso Esse marcador Assim Aí veio também Uma carta Super linda Da Aline Que diz assim Cara leitora Caro leitor O exercício Da busca Talvez seja O que há De mais verdadeiro Nessa vida Ofereci Quatro dos meus anos Atravessei os trinta Para chegar Neste livro Que agora Está em suas mãos Tão novo Quanto um país Que nasce Depois de uma guerra Esse livro Carrega tantas presenças Em sua construção Mas também Ele ficou na frente Do porto Assistindo muita gente Muita coisa a partir Quando já não se via mais A silhueta De navio nenhum Então Ele tocou Uma manta Nos ombros Virou as costas E agora Convida a sua presença Cheia de ausências Também Eu sei Para que não morra Essa pequena coreografia Do adeus Com amor Aline O que eu amava Era um mistério Está escrito aqui embaixo Que lindo Assim Só esse texto Já ganha Já ganha O coração do leitor Fala a verdade E eu estava Salvo engano Eu estava vendo Os stories da Aline E ela dizia Que hoje Hoje que eu estou gravando Esse vídeo Dia 4 Ela ia fazer uma live De lançamento E está muito lindo Eu vou mostrar para vocês Um pouquinho por dentro E eu estou muito animada Para fazer essa leitura Porque a Aline Ela me toca de um jeito Muito diferente É sempre muito profundo O contato que eu tenho Com a escrita dela Então estou muito feliz E muito animada E eu estava aqui Fazendo capa Subindo o vídeo E fazendo descrição Aqui no box de informações E mandei também Para todas as madrinhas Não sei se vocês sabem Mas uma das recompensas Para quem apoia A minha produção de conteúdo No Catarse Com a partir de 15 reais É receber os conteúdos Antecipados Então o vídeo Por exemplo Que vai ao ar amanhã Às 18 Agora é 5h23 Da terça-feira E eles já Eles já estão liberados Para os apoiadores Então assim Tem várias recompensas E essa é uma delas Bem legal Por isso que Quando vocês entram No vídeo E já tem comentários Anteriores Assim Antes mesmo do vídeo Ter ido ao ar É porque o pessoal Já assistiu E já comentou E é isso Eu acho que eu não vou encerrar Este vídeo hoje Eu acho que eu vou deixar Para gravar mais algumas coisas Amanhã Fazer esse vlog Vocês viram que eu estou No clima do vlog Né menina Vamos ver até quando Isso aí Hein Bom dia Bom dia Bom dia Olha quem que é Bom dia Vem cá Bom dia Pessoal Olha gente Quem está aqui Mãe Isso aqui é uma celebrada Para quem é Esse animal Terminei Ai meu Deus Bom Então vou estar aqui Pulando também Fica aqui filhinho Terminei ontem O vlog mais cedo Né E vou dar sequência Hoje Eles não me deixam Saúde filhinho Hoje já é quarta-feira Estamos no dia seguinte Vai dar sete horas da manhã Já estou aqui com roupinha Dei malhar E vou fazer minha yoga Minha rotina de entrada Já tomei um cafezinho Para dar aquela energizada E seguimos Hoje vou filmando Alguns trechinhos Para vocês Vamos ver O que vai dar Bom estou aqui Devidamente Munida Do meu tapetito Vou pegar agora Sem lama não há lotus Que é o meu livrito O livro que eu estou lendo Todos os dias de manhã Depois da yoga Aí vou pegar aqui Uma lapiseira E um marcadorzinho Que eu gosto de ir usando Vou lá para fora Vamos yoga Vamos yoga Yoga check Leitura da manhã check Banho check Agora Vamos corrigir Algumas atividades Estou abrindo aqui A minha sala de aula Abrindo o meu e-mail Na verdade E abrindo o Google Classroom Agora Bastante coisa para corrigir Então vamos lá Bora lá Quarta-feira Cinco e quarenta e um Quase na hora de liberar O vídeo de desabafo Estou aqui trabalhando Nesse vlog Que vai ao ar No sábado Peguei todos os arquivos Joguei para o computador Comecei a editar Já Menina Já deu assim Coisa de quinze minutos Falei vou Como já está escurinho ali fora Falei vou fechar esse vlog Porque ele vai ficar imenso Então esse vlog de hoje Que vai ao ar provavelmente no sábado Peguei um pouquinho da quarta Um pouquinho da quinta Uns recortes pequenininhos Me contem o que vocês acham Eu não tenho o costume de fazer vlog Então quero muito entender Se vocês gostam O que vocês curtem O que faltou O que vocês gostaram E vamos prosear Tá bom? Gravando esse takezinho Dá para poder encerrar Agradecer a companhia de vocês Vou voltar aqui para a minha edição E a gente se vê no próximo vídeo Um beijo E até lá Tchau Tchau